A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Posso te contar uma coisa? Hum, deixa eu te adivinhar aqui. Meu beijo é muito bom. Ai, como você é convencido. Que é impressionante. O que foi? É que desde pequenininho, assim, desde criança, eu adoro o balanço, sabia? E por acaso você tá ofendido? Jura? Vamos? Vamos, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Caraca. Vai, Tati, vai. Despeja logo. É muita formiga, calma. Abre aqui. Tem que abrir esse aqui também. Ai, que mojo. Vai, arruma aqui, arruma. Deixa eu abrir. Ai, que mojo. Tá bom, tá bom, tá bom. Sabe o que que isso parece? Comercial de margarina. Sabe aqueles filmes de sessão da tarde, assim, bem românticos? Não sei. Mas só tem uma única diferença. Que tudo isso aqui, tudo, tudo, tudo é de verdade. Diferente do filme. Ai, galera. Eu até acho que a cada dia que passa a escadaria do Himalaia fica melhor. É mesmo? Então tá acompanhando o crescimento do seu cérebro, que também diminui a cada dia. É engraçadão, você. Ah, não. Presta atenção no que que aconteceu. Ih, galera. Olha lá, cara. Arrancaram os cartazes das nossas deusas maravilhosas de biquíni que colocaram elas com vestido, cara. Engraçado é que parece que elas nem mudaram de posição. Seu animal, presta atenção. São os mesmos cartazes. Não. Ué. As mulheres se vestiram? Não. Tô vindo de sua beterraba ressecada. Presta atenção. Alguma das meninas deve ter pintado as nossas deusas. Ah, entendi, cara. Como é que eu não tô maldade fazer isso com as nossas pico-ruchas, né? Ainda colar esses cartazes de homem peludo aí? Sufédia, Juju e Rita. Acertaram, tá? Fomos nós mesmas. Essa mulherada seminua tava assustando, escandalizando a Samira. É verdade? E além do quê? O que vocês acham que é o Himalaia? Uma borracharia? Vocês colocarem foto de mulher pelada na parede? Mulherada escandaliza. E esses peludos aí? Não escandalizam também, não? É, pelo menos eles estão vestidos, né, Helena? Não se mete esfirrando. É, muito bem, tá? A Zuleide falou que era pra gente decorar o apartamento com o que a gente achasse bonito. Então, olha que beleza. Então, tá. Vocês têm o direito de decorar como vocês quiserem. Mas a gente também tem o direito de rabiscar que nem vocês rabiscaram os nossos cartazes. Vai chover chifrinho, vai chover rabinho e vai chover bigodinho esses caras. Cadê as canetas? Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Por favor, que cor que você quer? Eu quero uma. Me dá a caneta aí. Não dá a caneta aí. Ô, por cima do meu cadáver também? Por cima do seu também. Porque você pode até ser muçulmana, mas você é mulher e tem que lutar pelo seu gelê. Olha, muçulmana, católica, seja lá o que vocês forem, vocês vão lutar pelos direitos, vocês vão lutar pelos nossos. Homens do Malaia rabiscos! Não! 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 Você é levinha, você é linda, você é maravilhosa, entendeu? Tem o peso ideal. Vamos comer um negocinho? Que que é isso, Bernardo? Tá cheio de formiga! Caramba! E agora? Acabou o nosso piquenique, Melô? Não! Assim, melou o rango, né? Mas o piquenique tá ótimo. Pois, gente. Vamos não comer nada. Ah, eu vi uma barraquinha de cachorro quente na frente. É, verdade. Vamos! Verdade! Mas é verdade! Não! Eu não acredito, Pia! A gente esbraga o piqueniquezinho deles e eles continuam assim na maior felicidade. Ai! Ai! O que foi? Ai! Olha uma coisa que não mordeu, Bia! Ai! Ai! De novo! O que é isso? Ai! Que isso? Não! Eu não acredito! A gente tá cheio de formiga! A gente morre e volta da formiga! Ai! Corre! 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 Vamo lá! Corre!